Olá, eu sou Marcos Oliveira e você está no canal Vigilante Atento. Se é a sua primeira vez aqui, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, isso ajuda o nosso trabalho a crescer. Pessoal, eu trago esse vídeo hoje, um vídeo de alerta. Não caia em falsificação de CNV, sim, vigilante. Você que está em busca de emprego ou até mesmo você que já trabalha. A CNV, como todos nós já sabemos, é a Carteira Nacional de Vigilante. Essa carteira é uma carteira de identificação profissional e ela só é válida apresentando um documento de identidade. Ela é emitida pela Polícia Federal. Esse documento é importante também porque com ele, ele garante o porte de arma em serviço. Então, para que você tenha o porte de arma em serviço, é necessário que você apresente a sua carteira juntamente com a identidade que você é um vigilante profissional e está legalizado. Esse alerta, pessoal, é que eu tenho visto algumas mensagens aí, principalmente nas redes sociais, pessoas fazendo anúncios que estão fazendo CNV. Deixa eu te dizer aqui, a CNV, você só adquire esse documento, pessoal, quando você adquire um vínculo com a empresa. Quando você faz o curso de formação de vigilante, você pega apenas o seu certificado. Você não sai com a CNV. Quando você consegue um emprego, aí a empresa que te contratou vai solicitar junto à Polícia Federal a sua CNV, certo? Enquanto isso, você trabalha com o requerimento. O requerimento para comprovar que você é um profissional capacitado e está habilitado a exercer a função de vigilante. Nenhuma empresa pode te impedir de contratar por causa da CNV. Por quê? Até porque você só consegue a CNV se você adquirir um vínculo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um dos argumentos dos falsificadores para tentar ludibriar você, impedindo que você, fazendo o que você faça a CNV falsificada, porque você fica com medo de não ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Eles usam esse argumento porque você está começando na área agora, até mesmo você que já trabalha e não tem esse conhecimento, pensa que só posso conseguir o meu emprego se eu tiver a minha CNV. Não! A única coisa que te impede de trabalhar como vigilante é se você não tem o curso de formação de vigilante. Aí sim, é obrigatório. No território nacional, só pode atuar como vigilante legalizado aquele que fez o curso de formação de vigilante, ou se estiver com sua reciclagem em dia. Isso sim é obrigatório. Mas para conseguir um emprego, não precisa CNV. As novas CNV, pessoal, elas vêm com um QR Code. Não sei se vai dar para ver aqui. Esse QR Code aqui, certo? Esse QR Code, se você apontar para a tela do seu celular, para a câmera do seu celular, ou se o seu celular não tiver leitura, você pode baixar um aplicativo e fazer a leitura. Quando fizer a leitura, vai direcionar você para o site da Polícia Federal. Lá no site da Polícia Federal, você vai ver o documento original, certo? E aí, existem algumas pessoas que fazem esse tipo de serviço e aí não está errado. Se a pessoa pega o seu CNV que você já tem com QR Code e vai lá e confecciona para você em PVC, mas o seu documento original que foi tirado lá do site da Polícia Federal, aí não há erro. Aí a pessoa te cobra um valor porque houve um custo. Eu fiz isso aqui em uma gráfica. Isso aqui é PVC. Eu fiz porque a minha empresa, como a maioria das empresas, a empresa me deu em um papel. Então, para ficar algo mais bonito, algo mais apresentável, eu levei em uma gráfica, a pessoa fez a leitura do meu QR Code, entrou no site da Polícia Federal, baixou em PDF para o computador e imprimiu em PVC. Isso aqui é uma coisa. Agora, você não tem CNV. Você nunca trabalhou como vigilante. A pessoa está te prometendo uma CNV, um modelo com sua foto, numeração. Isso é falsificação de documento. Não caia nesse golpe. Você vai ser cúmplice desse crime aí, juntamente com essa pessoa que faz. Então, é o que eu deixo o meu alerta aqui, como vigilante atento. Então, fique atento aí, vigilante. Não caia nesse golpe. Relembrando, CNV não é impedimento para você conseguir sua vaga de emprego. A única coisa que impede de você conseguir sua vaga de emprego é se você estiver respondendo a algum processo aí ou se você não tem um curso de formação de vigilante ou está com sua reciclagem aí, não estiver em dia. Ora, CNV não é impedimento. Não caia nesse argumento falso para tentar te convencer a fazer uma CNV para você conseguir a sua vaga de emprego. Isso é golpe. Isso é falsificação de documento. Então, fica alerta. Deixo aqui o alerta como vigilante atento. Espero ter ajudado. Fique com Deus. Um grande abraço. E seguimos com fé na missão.